O que é o presidente estadual do PSD? Há cerca de dois, três meses, de forma renovada, o prefeito Romero Rodrigues disse que só trataria da sua sucessão após o carnaval do próximo ano. Foi uma espécie de delimitação temporal para ele tratar desse assunto objetivamente. E justificou dizendo que qualquer precipitação nesse sentido acabaria prejudicando a gestão administrativa. Foi um recado público e caiu progressivamente no esquecimento. Porque vários dos chamados prefeitáveis do agrupamento político do prefeito Campina Grande estão fazendo ações, algumas não muito visíveis aos olhos da opinião pública, mas atuando com intensidade nos bastidores como forma de tentar abreviar, pavimentar o caminho que pode levar à consolidação de uma candidatura nas eleições municipais do próximo ano. Romero disse hoje que é preciso humildade, desprendimento e que é preciso, acima de tudo, calma, que as etapas vão se suceder naturalmente com o passar dos meses. Romero disse que se for entregue pelo seu agrupamento político, a coordenação desse processo sucessório, a sua pessoa será possível, entende ele, construir uma candidatura consensual no tempo oportuno e ele pessoalmente entende que a hipótese consistente de triunfo eleitoral para 2020 tem dois pilares fundamentais, a sua ação administrativa e também uma candidatura única desse agrupamento já no primeiro turno. Ari, ainda sobre essa distante sucessão relacionada à Prefeitura de Campina Grande, o que existe de acordo entre Veneziano Vital do Rei, o senador, e o suplente dele, Ney Suassuna, para 2020? Mônica, apenas uma pontinha desse véu que está conhecido, ou conhecida, Ney Suassuna, ex-senador, atual suplente veneziano, disse que há sim um acordo dele com o veneziano para ele assumir o mandato de senador em algum momento. Agora, Ney passa a ser evasivo quando diz se é assumido de forma definitiva a partir de uma conquista de um outro mandato por parte veneziano ou se seria uma licença do atual senador do PSB da Paraíba. O fato é concreto, só recordando um pouco, é que Ney Suassuna entrou na campanha da Paraíba do ano passado já na sua reta final. Na convenção, foi homologada, na convenção do PSB, foi homologada um outro candidato suplente, o primeiro suplente veneziano ligado ao setor de corretores de imóveis em nível de Brasil, indicação do Democratas. Com a proximidade do pleito, Ney Suassuna chegou, reestruturou em alguma medida a campanha do veneziano, fez uso da ligação que ele tem com vários prefeitos paraibanos, até por força do seu mandato de senador, e as bases disso é, Ney vai assumir em algum momento o Senado. Por quanto tempo, definitivo ou não, esse mistério permanece? E só Ney e veneziano sabem precisamente o que é que se acertaram mutuamente. É claro que Ney está disposto a estimular, e mais do que isso, até respaldar, do ponto de vista da infraestrutura, uma eventual candidatura de veneziano a prefeito no ano que vem. Mas existe também a possibilidade desse entendimento ter acontecido na perspectiva de 2022, a eleição para governador, quando só nesse estágio é que estará na metade o mandato conquistado por veneziano nas eleições do ano passado. Muito bem. Olha, sobre essa questão dos governadores, já saiu o esboço aí dessa carta dos governadores se posicionando favoráveis, mas defendendo que os estados permaneçam dentro da reforma previdenciária que tramita na Câmara Federal. Só lembrando que uma parte dos deputados federais e senadores começou a defender essa exclusão de estados e municípios da reforma da Previdência porque um grupo de governadores fazia o debate público, sucessivas entrevistas atacando incondicionalmente a reforma da Previdência. E aí esse grupo de congressistas diz que se os governadores não estão satisfeitos a gente tira e cada um faz a sua reforma. Hoje, 25 dos 27 governadores assinaram esse bolso, essa carta a ser formalmente entregue na próxima semana ao Congresso Nacional, defendendo a manutenção dos estados na reforma da Previdência e assumindo o compromisso de defender, com algumas mudanças, a continuidade da tramitação dessa reforma. Ou seja, eles queriam, mas não queriam. O ônus da tramitação. Os dois governadores que não assinaram foram os governadores do Maranhão, Flávio Dino e da Bahia, Rui Costa. A tese que embala o documento é a tese da uniformidade da legislação, é o argumento central dos governadores. Outro assunto em destaque hoje nacional, uma nova colocação na condição de réus de três ex-gestores do Brasil. Dessa vez, essa decisão vem da Justiça do Distrito Federal. O ex-presidente Lula, o ex-ministro Antônio Palocci e um outro ex-ministro, Paulo Bernardo, foi ministro das Comunicações e também ministro do Planejamento, viraram réu numa ação que diz respeito à cobrança e ao recebimento de propina da empreiteira Odebrecht no ano de 2010. Segundo a ação, a propina de 64 milhões de reais é objeto da viabilização, por parte destes três ex-gestores, de uma linha de crédito de um bilhão de reais de bancos federais do Brasil para o governo de Angola.